A gente tem a Mayra Guedes aqui com a gente ao vivo. Bom dia pra você, Mayra. Em que condições o Witzel vai depor, hein? Olá, Thiago. Muito bom dia, viu? A gente acompanhou aí agora os comentários que por uma decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, o Witzel tem o direito de ficar em silêncio, até mesmo de não comparecer à comissão, mas ele garantiu que vai comparecer. Isso por quê? Porque como ele já é réu num processo, ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, ele não precisa ir, mas ele garantiu que vai. Denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção no Estado, o Witzel, que foi eleito em 2018, ele teve o mandato cassado em abril deste ano, viu? E no depoimento de ontem da CPI, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelos, também denunciado por corrupção, acabou desmentindo Eduardo Pazuello sobre a data que o ex-ministro soube da falta de oxigênio em Manaus. Thiago. Tá certo. A grande expectativa, então, para depoimento, né, do ex-governador Wilson Witzel no dia de hoje, né? E a Maíra Guedes está ali acompanhando e qualquer novidade você volta para a gente, então. Obrigado, viu, Maíra? Bom trabalho para você aí em Brasília.